Olá, vamos aprender como ingressar em uma reunião do Microsoft Teams de um grupo que você já faça parte, ou foi adicionado previamente, utilizando o computador, seu desktop, ou então um celular Android. Vamos lá? A primeira tarefa é abrir o Microsoft Teams. Você pode buscar no seu navegador web, por Microsoft Teams. Se você buscar no Google, aqui vai ser provavelmente o primeiro ou o segundo resultado, ambos vão cair em um local igual. Abrindo a página do Microsoft Teams, cliquem em Entrar. Ao clicar em Entrar, vai aparecer uma janela de login. Nessa janela de login, vocês devem digitar o e-mail de vocês. Lembrem, todos os e-mails da UFPR já são contas prontas no Microsoft Teams, então se você utilizar o seu e-mail da UFPR, fica um pouco mais fácil. Ao clicar em Avançar, será solicitada a digitação da senha de vocês. Digitem a senha e cliquem em Entrar. O Microsoft Teams irá carregar, ele demora um pouco para carregar no navegador, e aparecerá uma aba com algumas sugestões onde você pode aprender como utilizar a ferramenta. Pode clicar no X aqui. Logo, no canto esquerdo da tela, vocês devem identificar a abinha escrito Equipes. Cliquem nesta Equipe. Ali, você terá uma distribuição das equipes das quais participam. No nosso caso, nós selecionaremos aqui a equipe Bmed 010-012, que é a equipe na qual temos uma reunião acontecendo agora. Essa reunião aqui, como podemos ver, é a aula 01. Ao clicar então em Equipes, Bmed 010-012, e aparecer nesta reunião agora, identificada como azul, cliquem em Ingressar. Ao clicar em Ingressar, você terá uma notificação pedindo para utilizar microfone e câmera. Cliquem em Permitir. Após permitir o uso da câmera e do microfone, esta tela irá aparecer. Proibidas dúvidas, clique em Dispositivos, e nessa abinha que vai aparecer aqui em cima, selecionem a câmera adequada. No meu caso aqui, a câmera Easy Camera. Ao selecionar ela, você já pode ver aqui no centro que a minha imagem na câmera do Notebook já está aparecendo, e nós podemos clicar em Ingressar agora. Se nós ingressarmos com essas duas chaves de seleção ativadas, qual vai ser a consequência, tanto nossa câmera quanto nosso microfone estarão ativos desde o princípio da reunião. Clicando em Ingressar agora, nós seremos conectados aqui na nossa reunião. Para silenciar o microfone, nós passamos o mouse sobre a tela e clicamos aqui sobre o nosso desenhinho de microfone. Ao clicar aqui, o microfone está no mudo e ninguém mais escuta o que ocorre ao seu redor. Se nós clicarmos no lado esquerdo, nesse desenhinho de câmera, nós podemos também desativar a nossa câmera. Ou seja, olhando aqui no canto inferior direito, nós não vemos mais a minha câmera do Notebook. Se nós clicarmos novamente em cima da câmera, eu vou voltar a aparecer aqui no cantinho sobre o meu ombro. Certo? Para sair da reunião, simplesmente clique no botão vermelho, você vai desconectar dessa reunião e pode avaliar a qualidade da chamada e fechar a janela do navegador, que você já terá terminado a sua conexão na reunião do Microsoft Teams. Já para utilizar o Microsoft Teams em seu celular Android, primeiramente acesse a Play Store. No campo de busca, procure por Microsoft Teams. Se você encontrar o Microsoft Teams da Microsoft Corporation, como aqui indicado, clique em Instalar. A instalação irá demorar um certo tempo e ocupará mais ou menos 42 MB do seu dispositivo. Ao terminar a instalação, você pode clicar simplesmente no Abrir aqui, que aparece nessa nossa tela, ou retornar à janela do seu celular, onde o ícone do Microsoft Teams estará disponível. Clicando no mesmo, irá iniciar a tela onde você deve fazer o login. Você pode clicar em Entrar e ao clicar em Entrar, digitar o seu e-mail a ser utilizado. Depois de o meu e-mail digitado, clique em Entrar. Você será solicitado para a digitação da senha. Após a digitação da senha, clique em Entrar. O aplicativo irá carregar e lhe dará algumas instruções iniciais após essa conexão. Você pode selecionar a organização caso seja convidado, caso você esteja utilizando o seu e-mail da UFPR e não será solicitado este passo. Concluído isso, podemos avançar aqui nesses tutoriais do próprio Microsoft Teams. Aqui embaixo nós devemos clicar em Equipes. Depois, em Geraldo, lado de PMED 010-012. Nós teremos a opção, então, aqui embaixo, nessa barra azul, de clicar em Ingressar. Ao clicarmos em Ingressar, ele vai solicitar, na primeira vez, permissão para acessar o áudio. Nessa primeira tela, nós devemos, então, marcar para utilizarmos o nosso vídeo. Ele irá perguntar se permite que o aplicativo utilize a câmera. Após permitir, nós conseguiremos já nos ver na tela do celular e podemos clicar em Ingressar agora após liberarmos o nosso microfone e ativarmos o mesmo. Clicando em Ingressar agora, isso vai levar um certo tempinho e começaremos, então, a participar da nossa reunião propriamente dita. Aqui na tela do celular, nós temos algumas opções limitadas, dentre elas, desativarmos a nossa câmera ou ativarmos a mesma, ou então, desativarmos ou ativarmos o nosso microfone. Resolvido isso, nós podemos participar da reunião e ao término dela, clicamos no botãozinho vermelho para desligarmos da reunião e podemos, então, sair do aplicativo e finalizar nossas atividades. Se por acaso você quiser recapitular como usar o Jitsi Meet ou o Google Meet, clique nos dois links aqui do lado para acessar os vídeos sobre isso. Até mais!